Nós estamos aqui com um requerimento que pede informações sobre valores inscritos na dívida da União relativas a créditos concedidos no âmbito do Sistema Nacional de Crédito Rural e os relativos a dívidas tributárias. O requerimento tem o intuito de averiguar a destinação e a real utilização dos recursos públicos destinados ao agronegócio brasileiro. Se nós queremos saber o que é o financiamento dos assentamentos, da agricultura familiar, é importante que a gente tenha as informações sobre tudo, para que a gente possa fazer um debate tranquilo, claro, sem nenhum problema. Então eu queria reforçar e pedir aos deputados e deputadas dessa comissão que aprovassem esse requerimento, já que são também deputados e deputadas que pedem transparência em relação às informações. Legenda Adriana Zanotto